Eu vou matar... Vai, fogo, cinco, seis, 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 seis... Eu vou matar... Ai, gente, que calor da Chibapaninho. Então vamos lá, agora... Ai, meu bem-quiova, acabou, é, acabou, meu bem-quiova. No vídeo de hoje, nós vamos falar naquele estado de graça que por muitas pessoas é considerado alta e por outras até mesmo baixa e que, para nós mesmos, oscilamos entre alto e baixa mas que, basta conselhos nem imaginarmos o impossível e tirarmos forças de lugares inenarráveis para descobrimos a nossa autoestima. Olá, dialogueiros! Tudo bem com vocês? Aqui nesse canal, durante o mês de abril, é assim, um vídeo por dia, porque é o V da 2017. Não é inscrito? Tá passando de novo por aqui, mas ainda não se inscreveu? Faz isso agora, se inscreve no canal e vai dando aquela dedada gostosa e salvando o like e salvando o link para já ir compartilhando aí para os seus 67 grupos de WhatsApp. É inscrito? Ai, ai, ai! Acionou o sininho? Para estar recebendo notificações de novos vídeos. Se tem uma coisa comumente que eu arrisco em 90% de todas as conversas concluir com dizendo ah, mas é porque a pessoa tem alta ou baixa autoestima. Muitos consideram o fato de você ter um excesso de autoestima um absurdo como também quase um poço sem fundo a baixeza da sua autoestima. Agora fica a pergunta como é que eu trabalho esse termômetro e mantenho um nível bacana, elevado da minha autoestima num mundo onde cada vez mais nós somos julgados apontados dedurados que mais, minha gente? Xingados balinháticos tem esse termo? Não tem, né? Porque a gente sofre balins por aí como é que a gente considera essa autoestima? Afinal de contas, você está magro demais gordo demais besco demais branco demais preto demais torto demais e a gente parece que nunca vai agradar o padrão de ninguém. O mais interessante e aqui já fica uma dica que eu dou pra vocês é que nunca por mais que a gente se esforce vamos conseguir agradar a todo mundo afinal, como já diz aquele ditado nem Jesus agradou. Logo, essa questão precisa de dedicação e de um componente que a gente sim possui e que por muitas vezes esquecemos que existe dentro de nós chamado de uma poção de duplo amor. próprio afinal de contas se você não for o primeiro a se dar colo e a provocar esse bem querer consigo mesmo vai ser muito difícil passar impune pelo julgamento alheio logo, a autoestima está diretamente ligada ao que você sente por você mesmo e aí quando você aperta aquele botão mágico do foda-se você pode aos poucos tentando mesmo que fingindo não acreditar perceber pra você mesmo que tudo isso vai se transformando e sua estima vai sua autoestima vai se elevando por isso corre agora se encara no espelho e fala eu posso que eu consigo querer, poder e conseguir porque se você não faz isso por você mesmo pode esperar a próxima rasteira da vida pra que fazer que você se sentir uma merda logo seja soldado de fronte encare a guerra de primeira com vontade de sair vitorioso comenta aí embaixo como é que é essa questão da sua autoestima você está se achando ou nem nem pra você mesmo espero que você tenha gostado desse vídeo quer saber o que eu ando falando por aí é só me seguir em qualquer rede social arroba dialoguei.br até amanhã Tchau